Fala aí meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Radz, estamos aqui de volta pra mais um vídeo E nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhadinha, cara, na gameplay que foi mostrada do Expedition 33 Que esse jogo tá animal, cara, tá muito legal Vamos ver um pouquinho mais dessa gameplay, aqui a gente tem algumas informações Também dos desenvolvedores da proposta, do que é o jogo E cara, eu adianto dizer que esse jogo me hypou, ele tá muito bonito Ele já sendo mostrado a primeira vez no Xbox Showcase e agora a gente vai dar uma olhadinha na gameplay E a gente vai ver tudo sobre o jogo aqui agora, né Vambora O gráfico tá lindo disso aqui, né É, chamou a atenção de muita gente quando a gente viu o trilho Ah, na Belle Epoch Se passa na Belle Epoch, ele é a mesma época do... É a mesma época do... É a mesma época do Cláss of P, né Expedition 68 É uma outra expedição Eles ficam tipo embaixo d'água, né Que cenário lindo isso aí, cara Ele falou que ele não tava esperando a recepção da comunidade no geral, né Porque ele chamou bastante atenção esse jogo ali Ele foi bem interessante Chamou atenção além do pessoal do turno, eu acho, né Ele se inspira no Lost Odyssey, né Embora o jogo não seja um AAA, ele tem um orçamento interessante A ideia do jogo, ele fala, é justamente essa, ó Um jogo de turno com uma fidelidade gráfica alta É algo que a gente não é tão comum a gente ter, né O que a gente for ver? Persona Shin Megami Tensei Octopath Traveler Todos são jogos cartunescos ou com gráficos mais simples A gente tem o Rebirth que não é bem turno, né Agora um turnozão com esse gráfico Cara, esse aqui é muito bonito, velho Ah, eu não acredito que o combate do turno acabou, né Ele acha que ainda tem uma grande comunidade de pessoas que gostam de jogos por turnos E ele queria fazer algo com gráficos bonitos E ele tá conseguindo, porque tá bonito pra caçamba isso aqui Fazer o jogo ainda tanto por turnos, só que de uma forma mais dinâmica E eles criaram o sistema de reação Então você tem um sistema de esquiva e de parry ainda Mano, esses menus aqui Esses menus estão mais bonitos que Persona, tá? Tá mais bonito que Persona esse menu aqui Persona é lindo também, mas o efeito dele fechou Nossa, que menu bonito, mano Olha isso Olha esse menu O menu, ele parece que compõe o cenário Que negócio maneiro, velho O jogo tem parry, então ele tem essa referência um pouco acequiva De você utilizar bastante parry e esquivas, tá? Ó, os inimigos, eles são visíveis Não é combate aleatório Mas você é levado pra uma arena de combate depois disso E os menus parecem Persona Só que na minha opinião, estão mais bonitos que do Persona Que é muito difícil fazer isso Porque os menus de Persona são lindos Cada personagem tem um estilo de combate Então você tem postura, você tem ataques elementais E você tá dando um extra conforme você acerta do escombo Ó o parry Pode pular também Pode pular também Pode pular também Pode causar contras poderosas É parece, então, que os elementos de ação são bem integrados Em combate e animações de inimigos Podem claramente telegrafar Mas o Broch explica com o Ed Que eles geralmente adicionam ao combate E não é sempre necessário É perfeitamente possível fazer Um no-hit run Por dodging ou parrying Em cada ataque Você pode zerar o jogo sem tomar nenhum golpe Se você for bom o suficiente Opções, elementos, fraquezas de elementos Aos inimigos como que ficam ali no mapa Personalização, pontos de descanso Personalização, pontos de descanso Você pode fazer build Você pode criar build quebrados Eu amo isso, cara Eu adoro o jogo que deixa você quebrar ele livremente É bom descobrir uma build quebrada Acho o negócio mais satisfatório do mundo Equipamentos, estatísticas Isso aí que a gente tem em RPGs, né Um sistema de habilidades Em movimento, por primeira vez É os visuais e as músicas que chamam a atenção E realmente, cara Os visuais e os cenários desse jogo Estão bonitos demais Eu fico pensando Será que um dia a gente vai ter um JRPG De turnos Souls-like? Existe isso Deve existir já Essa mescla aí, né Deve ter algum jogo assim Ah, é lá É embaixo d'água Mano Esse cara aí não parece o Funk Black Cat? Não parece? Ou lembra vagamente? Parece, velho Olha esses cenários, cara Olha lá Época Belle Epoque, né E essa arte da Belle Epoque E a mistura com fantasias Diretor de arte aí Diretor de arte aí Ele é gênios E vem com loucuras E formas interessantes De fazer o gráfico do jogo Mano, eu quero ver mais um menu Se desfazendo Isso é muito maneiro Olha, a área submersa É a área que brinca com o espaço e o tempo E é uma área gótica Em contraste com a área aquática Você encontra mercadores, etc Caracterizações A esse combate, cara Ó, o jogo é sério Pesado Dark Mas ainda tem alguns momentos de Diversão Assim, de Descontração Ah lá, eles não são sempre sombrios, né Ah lá, eles podem descansar Conversar Então, embora seja obscuro Tem momentos que vai ter Esses momentos de descontração Dos personagens E é fundamental ali pra narrativa Ah, eles vão destruir a pintora Que quer pintar a morte Olha isso, mano Ah lá, você vai encontrar Outras expedições Que falharam Antes de você, né Então os personagens Têm visões diferentes Desse inimigos em comum E formam um grupo coeso E eles conversam muito Quanto exploram Importante, né Tomar que esse jogo esteja rodando bem, né A música também É um cenário pra ser bem legal De explorar, né Eles querem tentar ter O mesmo impacto De músicas Que Final Fantasy Trazendo músicas Que vão ficar ali Marcantes Essa legenda Tá meio zoada Acho que ele falou De Neautomata também Pô, cantor de ópera Mano, música com ópera É maravilhoso Ó, cantar música com ópera É muito bom, véi Parece um projeto ambitioso Sim, inspirado em jogos RPG clássicos Ele é mais limitado em escopo Em relação a outros jogos Como Final Fantasy VII Rebirth Claro, né E como Infinity Wealth Também Não é um mundo aberto Mas com bastante Caminhos pra você explorar Ele é um jogo em menor escopo É tipo um Double A Mas ele tá muito bonito Ele acha que vai satisfazer os fãs De jogos por turnos Mano, esses menus, cara São muito maneiros Cara, bacana Bonito Bonito o jogo, cara Tá muito bonito Ó, a movimentação do cabelo Os personagens tá bem legal Mano, essa ambientação na água É legal, né, cara Ih, atirou Agora já é Ó o Funk Black Cat aí, mano Cara Bonito O jogo tá bonito, hein O jogo tá bonito Eu estou animado Pra jogar isso aqui Eu gostei muito dos menus Eu gostei muito dos combates Ali, parece bem interativo Um combate de turno Bem diferente Bem interativo O jogo tá lindo No geral, cara Assim Vamos torcer pra ele ser um jogo Com ritmo bom Por ser um JRPG Que ele tenha uma história E personagens muito bons Eu acho que isso é muito importante Né A gameplay parece Tá bem satisfatória Tô animado Tô bem animado Pra esse jogo Quero jogar ele Obviamente É um dos meus hypezinhos aí Ele já me chamou minha atenção E agora eles têm a minha Super atenção Depois desse teaser aqui E é isso Vocês acharam bacana esse jogo? Deixa aí nos comentários Pra gente saber É isso, meu povo Grande beijo, grande abraço Beijo, meu povo Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau